e é bizarro a gente viu na final do Mundial Palmeiras tentou 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 mas faltou açúcar eu não sei se é o psicológico tá ligado do dos clube brasileiro do pessoal que joga aqui porque quando você vai para lá parece que o cara amadurece para caramba mano profissionalmente tá ligado e o jogo é diferente é futebol os dois é o mesmo esporte mas é outra pegada velho lá é mais e parece a faculdade tá ligado aqui é o primário você acha que o Palmeiras chegou perto de conseguir a tia mano eu acho que o Palmeiras foi foi bem eu tipo eu comprei não foi bem é uma coisa chegar perto de casa é outra o quanto é foi bem é você tomar o jogo inteiro e fazer não acho que faltou e tomar um a zero sim é difícil você falar mano você julgar tipo o jogador tá ligado você não sabe qual é difícil você tá lá dentro não não eu acho que faltou psicológico os cara é porque é a mesma coisa mano você você é futebol é você cola no lugar aí do nada você dá de frente com quem Ronaldinho é um gaúcho e você vai travar tio você vai ficar mano Ronaldinho gaúcho tá ligado a mesma coisa os caras são profissionais também do mesmo jeito só que chega lá é outra mas eu acho que não tem como os caras os caras na Europa é um nível é muito é muito assim o jogo do livro para o Manchester United caraca cara mano ou o livro jogando parece que tipo tá falando com criança sim vamos do Manchester United gente que absurdo acabou o respeito acabou o respeito acabou acabou meteu quatro a zero no Manchester United como estivesse jogando com o Palmeiras e te falar um negócio eu quero bater palma para torcida do livro porque o que eles fizeram ontem mano você chama a palma e deixa bater a palma tá ligado tá ligado da torcida para lá do jeito que fez para homenagear o cara no Brasil você não veria isso tipo com outro ídolo que eu chamo Ronaldo é um ídolo uma mundial certo só que uma torcida adversária se o cara ela ia ter o que raiva aqui no Brasil assim você tem raiva você não tem admiração pelo cara porque o cara joga outro clube eu sou muito brava são muito ódio nessas pessoas não tem mais felicidade gente mas amor velho é o a cultura mano nossa amor desses corações falta muito amor